Quintas-feiras de julho, agosto e setembro, às 19h30, eu vou estar presencialmente com os tambores, quem quiser leve o seu tambor para tocar, quem não tem tambor, venha para meditar, para a gente encontrar o nosso animal de poder e vasculhar um pouco mais esse mundo interno, entender quem sou eu, a cada vez eu vou trazer propostas diferentes e a gente vai encontrar outras formas de ler, aprender, entender outros tipos de animais, outros tipos de formas. Sempre, sempre, sempre a ideia é utilizar essas ferramentas ancestrais, esse conhecimento, esse saber e reconectar com esses aliados internos, com essas potências, com essas energias que nos compõem e que dão uma temperança, um timbre único. Então é isso que a gente vai fazer. Então, quem vocês souberem que tem essa conexão com o tambor e gosta disso, avisa, salva lá, manda avisar. Esses três meses estão fechados, são 12 encontros, então quem quiser fazer um processo inteiro, claro que tem começo, meio e fim, mas você pode ir só numa, você pode ir um mês, então como for possível. Dá para fazer virtualmente, porque agora eu estou com um equipamento bacana, Então, quem vier virtualmente, eu vou mandar a sala Zoom, para a gente estar fazendo e também, porque tem muita gente que é de longe. O animal de poder, eu acredito que é uma ferramenta muito preciosa. E quando a gente dominar bem essa experiência, esse aliado, se compreender ali, a vida vai ficar um pouquinho mais interessante, assim, mais fácil.